Saudade Sem Helena minha vida é tristeza, é solidão É ser cabraba no norte, é morrer na inundação É brincar com a tristeza, é viver sem poder viver É morrer de amor por um beijo, é a luz dos olhos não ser Saudade tá me matando, Helena vem me buscar Eu passo as noites sonhando e os dias vivo a chorar Saudade tá me matando, Helena vem me buscar Eu passo as noites sonhando e os dias vivo a chorar O nosso amor é tão grande e maior que o nosso não tem Helena me compreende, juntinhos vivemos bem Mas logo vem a saudade, distantes vamos ficar Se Helena fica chorando, eu também fico a chorar Sem Helena minha vida é tristeza, é solidão É ser cabraba no norte, é morrer na inundação É brincar com a tristeza, é viver sem poder viver É morrer de amor por um beijo, é a luz dos olhos não ser Saudade tá me matando, Helena vem me buscar Eu passo as noites sonhando e os dias vivo a chorar Eu passo as noites solas roofie, eu também fico a chorar O meueighth é hoje, eu também fico a chorar Obrigado.